A paz do Senhor Jesus, minhas amadas, meus amados, glória a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Eu estou gravando esse vídeo para agradecer de todo o meu coração a cada um de vocês, a cada um irmão, a cada uma irmã, por estar sempre aqui comigo, me ajudando, me apoiando, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Quero avisar a vocês que eu mudei o nome do meu cantinho, antes era adoradora do rei Jesus, porque no começo eu só louvava, mas em bom tempo eu passei a trazer meus testemunhos, porque sabemos que o testemunho edifica muito a fé de quem ouve, e falo da palavra, o que Deus traz ao meu coração, eu trago aqui e faço divulgações. E abrir outro cantinho para estar adorando ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração. E quero convidar você que ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa família em Cristo e Jesus, é muito fácil, muito rápido, clica aí na palavra inscreva-se, não esqueça, ative o sininho na opção todas, para vocês sempre estarem recebendo os vídeos novos que eu gravar, e sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz, porque a última vez que eu olhei eu estava com 680 inscritos, vocês não são inscritos, vocês são meus irmãos, vocês são meus amigos, cada um de vocês mora no meu coração, e eu estou sempre lembrando de cada um nas minhas orações e pedindo ao Senhor que abençoe poderosamente a vida de cada um, porque como sempre gosto de falar juntos, somos mais fortes. Tá bom, meus amados? Esse vídeo é só para agradecer mesmo a cada um de vocês e dizer a cada um também, aonde esse vídeo chegar, nunca desista dos seus sonhos, porque antes do sonho chegar ao nosso coração, já passou pelo coração e pelas mãos do Senhor. Porque quando eu abri esse cantinho aqui, me disseram que eu não ia chegar nem a 50 pessoas, e para a honra e para a glória do nome santo do Senhor, eu estou com 680, e eu creio que muitos mais irmãos chegarão, amém? E eu agradeço de todo o meu coração a vocês, porque se não fosse o apoio de cada um, eu não estaria mais aqui. Tá bom? Um grande abraço, um grande abraço a cada um. Estamos juntos e vamos seguir em frente. Desistir jamais, porque sempre lembre a última palavra na minha vida e na tua, vem de Deus. Nunca ouça palavras contrárias. E amanhã, esta semana, se não der amanhã, terça-feira, eu estarei gravando um vídeo que o Senhor já trouxe no meu coração a palavra e creio que vai edificar muito a nossa fé. Um grande abraço, que Deus abençoe poderosamente a você que está chegando, a você que já está aqui um bom tempo, a você que vai chegar. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.